Todo dia Fim da tarde a terra clora E a gente chora porque fim da tarde Vem a noite a lua mansa E a gente dança venerando a noite Todo dia o sol levanta E a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde a terra clora E a gente chora porque fim da tarde Vem a noite a lua mansa E a gente dança venerando a noite Todo dia o sol levanta E a gente canta o sol de todo dia Fim da tarde até a hora E a gente chora porque fim da tarde Vem a noite a lua mansa E a gente dança venerando a noite E a gente dança venerando a noite Lari-la-la, lari-la-la, lari-la-la.